Mi 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 mó Música Fala galera des trained to bevindos a mais um vídeo aqui do canal.igamer Bom galeraiverso descer aqui e vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Bom descer pra vocês aqui um vídeo basicamente da gente falando um pouco das notícias sobre o Minecraft Pocket Edition, eu acho que a gente pode dizer assim Porque basicamente o Tomatos fez um tweet bem louco com esta imagem que vocês estão vendo Então no caso, bora lá, beleza? Só lembrando aqui logo de começo, cara Se você for novo no canal, se inscreve aí porque é de graça e ajuda pra caramba E também deixa o seu like nos vídeos aí, o feedback caiu pra caramba É porque eu tô meio que sou vagabundo, tô postando o vídeo direito Mas isso vai melhorar, tá bom? Queria pedir desculpa pra vocês logo de começo Mas então bora pra notícia, beleza? Inclusive, se você já se inscreveu, valeu aí, beleza? Bom, basicamente o Tomatos fez dois tweets aqui logo de manhã no Twitter Há, sei lá, 21 minutos atrás Então vou tá lendo ele com vocês aqui E no caso é a respeito sobre a geração de mundos A altura dos mundos que pode ficar maior aí no Minecraft Pocket Digiton Ah, em futuras versões aí, cara E o Tomatos postou aqui um tweet que ele fala Que ele não se cansa de ver bugs na geração dos mundos E no caso ele perguntou Que tal o mundo com blocos numa altura total? Bom, como vocês podem ver aqui a gente tem um monte de tipo diversificados de blocos aqui Se você reparar bem, a gente tem as nuvens ali No Minecraft Pocket Digiton, se não me engano Ah, a altura que você pode colocar bloco é só até 128 blocos Então no caso ele já tá aí numa altura perto disso daí mesmo, cara E significa que, ah, basicamente Quando você nascer no mundo em alguma versão futura do Minecraft P Você vai tá nascendo no mundo que você vai tá tipo perto das nuvens Eu não sei se as nuvens elas vão tá por aqui ou não É porque eu não manjo muito de Minecraft PC, cara Mas eu sei que lá é 256 blocos Se eu não me engano, beleza? Então no caso lá possibilita você tá tendo ravina, essas coisas Porque o mundo basicamente é fundo Então tem uma descida muito louca, beleza? 128 blocos é muita coisa Então como a gente pode ver aqui Ele perguntou, ele falou assim Que tal o mundo com uma altura total de blocos, cara? Então é bem interessante mesmo Porque, cara, isso vai tá possibilitando a gente De tá explorando mais o Minecraft E tem essas coisas como ravina, etc E basicamente ele tá chegando perto de um ponto Em que ele vai tá conseguindo Fazer mundos acima de 128 blocos, beleza? Então significa que você vai tá Podendo colocar blocos acima de 128 Que é o limite atual do Minecraft Pocket Digiton, né cara? Bom, André, tinha acabado já de editar esse vídeo Já tava upado pro YouTube Só voltava a colocar no ar E basicamente o Matos publicou algumas outras imagens aqui, beleza? Então a gente continua no mesmo vídeo Porque basicamente ele postou mais uma print aqui Dos mundos aqui A gente tá vendo aqui basicamente da versão do Minecraft Pocket Digiton 0.16, né? A gente tá aqui na Beauty 4 Então no caso, como a gente pode ver aqui os mundos Eles já estão basicamente gerando nessa altura de 128 blocos E o Tomás publicou essa imagem em mais um tweet Que a gente vai tá vendo aqui, cara Que no caso não é esse daqui Mas é que ele falou o seguinte A situação está melhorando É mal Eu não sei porque que ele falou mal Mas é definitivamente É definitivamente um mundo interessante Para se jogar, cara Então como a gente pode ver aqui Basicamente ele tá mexendo nas alturas aqui E agora tem um próximo tweet, cara Que eu vou tá lendo com vocês aqui Então bora Bom, ele postou um outro tweet aqui Falando que o que ele tá fazendo basicamente É dividir as level chunks aqui Em 16 por 16 por 16 cubos Para que elas possam ser comprimido Para que ele possa ser comprimido Como no PC Ele fala aqui que basicamente Ele tá fazendo aqui Pra tá criando mundos de 256 blocos de altura, cara Então como eu falei pra vocês aí Na primeira parte do vídeo Basicamente o que ele tá fazendo aqui É... vamos dizer... Ah... fazendo alguns testes aqui A gente pode ver que tá cheio de bug ainda Porque os blocos eles estão gerando Meio que descontrolados Mas basicamente o que ele tá fazendo mesmo É pros mundos de 256 blocos de altura, cara Então é bem interessante mesmo, cara E é isso Ele também postou um outro tweet, cara Que a tradução seria basicamente o que A boa notícia é que ele realmente começa Não teria esperado que Após o abate horrível Bom, basicamente acho que ele quis falar então Que a boa notícia é que o mundo realmente começa Nos 128 blocos Significa que a gente já poderia tá tendo Algo acima de 128 blocos, cara Pra vocês estarem construindo Se eu não teria sentido, né Obviamente a gente vai ter que esperar ver Umas árvores ali pra ver Realmente se vai tá dando pra ter blocos Acima de 128 Porque senão, né, cara Não vai aparecer bloco nenhum Mas então é uma notícia bem interessante aí Cara, eu espero que vocês gostem Basicamente aí a gente pode falar Que é a respeito do Minecraft Pocket Edition E outras plataformas que não tem isso Já que o Tomás tá trabalhando E nessa imagem aqui dele, cara Basicamente a gente pode ver Que ele tá num... Sei lá, cara Não é no Minecraft Pocket Edition Mas deve ser em alguma dessas plataformas aí Porque basicamente não tem os botões Mas os desenvolvedores sempre eles fazem isso Quando eles vão postar screenshots, beleza Ou imagens assim mesmo Dessas coisas de Minecraft, beleza Eu tava com saudade já de trazer notícias pra vocês do canal Então eu espero que vocês gostem, beleza Então basicamente foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha nos fritos Muito obrigado Pra um pouquinho de São Férias Rumo aí, galera Não, rumo aí a 60k não A gente competou 60k, cara Isso é bem legal Rumo aí aos 70k A gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, segue a Facebook E é nóis, beleza, cara? Então é isso aí mesmo, galera Deixa o seu like aí Me siga no Twitter Hashtag Meme 100k Hashtag Farm Todos os canais estão na descrição E falhou